Já que vim para a desfolhada Não te ponhas assim clorado Se não dizem que consigo Que estás morto por ser peixado E anseias casar comigo Não faltará quem não diga Quando a espiga aparecer Que graças a uma espiga Arranja oi noivo a valer Seja como for se for a mim e o rei A todos darei um beijo afinal Seja como for e se houver alguém Que não queira bem, pois que seja mal Seja como for se for a mim e o rei A todos darei um beijo afinal Seja como for e se houver alguém Que não queira bem, pois que seja mal Não te ponhas assim clorado Se não dizem que consigo Que estás morto por ser peixado E anseias casar comigo Não faltará quem não diga Quando a espiga aparecer Que graças a uma espiga Arranja oi noivo a valer Seja como for se for a mim e o rei A todos darei um beijo afinal Seja como for e se houver alguém Que não queira bem, pois que seja mal Seja como for e se houver alguém Que não queira bem, pois que seja mal